Flávio Guilherme pisou, Henrique chegou chutando o Rafael Tesser Oooooooool do Joinville Rafael Tesser, 20 minutos do segundo tempo Agora sobrou pra ele, na cara do gol, com calma, com frieza, com tranquilidade Ele mandou no canto fazendo explodir o torcedor da arena Rafael Tesser amplia, aumenta a vantagem do Joinville, Joinville 2 a 0 no Figueirense Ricardo Freitas, veja ali condição normal, Rafael Tesser recebe e toca na saída do Dalton pra fazer o segundo gol Eu tive em primeira instância a impressão de perdimento, mas não há quando a bola é metida pra ele, ele tá em condição normal E é o jogador diversificado, né? Ele dominou, já dominou ajeitando pra bater, tirou do goleiro Rafael Tesser que tá num momento muito bom e dizem que sorte, só dá pro jogador bom, né? Jogado aqui no meio, vai e soa pra ele lá na direita As coisas começam